Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 351 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Relato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos fazer uma prévia do UFC 281 que rola nesse sábado 12 de novembro no Madison Square Garden, a meca dos esportes de combate em Nova York e tem como prato principal, claro, Israel Adesanya versus Alex Pereira, o Poitam, também tem Carla Esparza versus Willi Zeng valendo o cinturão peso palha e Dustin Poirier versus Michael Chandler, entre outras lutas interessantes e para isso temos o time caseiro absolutamente desfalcado porque parece que o André ainda não se recuperou bem da cirurgia de mudança de sexo, quer dizer, de desvio de septo nasal, né Carrano? Sentimos falta dele, mas parece que o cara ainda está com os cornetos entupidos, como vai? Fala Renato, amigos do sexto round, pois é, parece que o médico que foi fazer a cirurgia do André era meio açougueiro, né? E aí ao invés de corrigir o septo, o GPS... Acho que o nariz foi parar no queixo, né Carrano? Exato, pô, se fosse no meu era difícil porque tinha muito lugar para se perder, né? Dentro desse espaço aqui, essa área avantajada, mas estava com o GPS aí meio mal posicionado, colocou errado no Waze e agora o André está completamente desfigurado, o pessoal que for assistir a transmissão do UFC 281, se ele estiver lá, não vai nem reconhecer, vai achar que ele... Mudou o apelido, não é mais o galã de Niterói, é o slot de Niterói agora. Essa referência é só para quem é 35 mais, né Renato? Essa é a molecada de hoje, a gente vai ter que achar alguma coisa aí de Stranger Things, um negócio assim para falar, eu não vejo, então não vou conseguir, mas comunica com o jovem depois. Olha, pessoal, eu queria... Carrano, esse card aqui, ele engana um pouco, né? Porque você olha só para cima geralmente, mas tem umas lutinhas interessantes perdidas aí no meio. Por exemplo, tem o Dominique Reis contra o Ryan Spann, uma luta importante na divisão, até 93 quilos, dois caras ranqueados, o Dominique Reis que está treinando com o Poitão, o Ryan Spann vem embalado. Outra luta legal, Brad Riddle, né? O porradeiro australiano contra o Renato Carneiro, o meu xará moicano. É o zelandês, né, pô? É o zelandês, perdão. Eles não acham legal, não, se confundindo. Perdão. Tem o Dan Hooker contra o Claudio Poedias e aí a despedida do Frank Edgar também contra o Chris Gutierrez e aquele negócio, né? Ah, vamos fazer o Frank Edgar contra o Dominique Cruz, que é uma despedida humanizada para o veterano. Não, 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 não. Mesma coisa para o Shogun, né? Não, você vai pegar estreante, 31 anos, vindo embalado de vitórias que a gente pode ganhar dinheiro com ele no futuro. É basicamente isso que vai acontecer com o Frank Edgar e provavelmente você vai chorar muito nesse sábado com a despedida do seu, sei lá, amigo, sei lá. Tem uma história meio estranha aí no meio. Não, eu sempre falei isso. O Frank Edgar, eu gosto muito dele como pessoa também, foi muito simpático todas as vezes que a gente se encontrou. O tempo que ele trabalhou lá no Brave como comentarista e fazia as paradas, a gente sempre trocava. Eu era meio que a ligação dele com o evento e a gente sempre trocava muitas ideias. O cara era muito simpático, mas eu gostava antes até de acompanhar, né? Eu já falei isso. Uma das minhas lutas favoritas de todos os tempos é a segunda luta dele contra o Gray Maynard, aquela que terminou empatada. A terceira também é sensacional. E era um cara, pô, que você devia mais do que ninguém, devia gostar do Frank Edgar, porque ele é o triunfo dos baixolas, né? Ele era um cara que, pô, luta de peso galho e foi criando peso galho. Não me represento. Não me represento. Ele é, pô, ele, inclusive, é, tem um metro sessenta e sete, ele tá quase lá, né? Muito baixo. Não dá pra... Mas o que que acontece, cara? Pô, sacanearam o Frank Edgar feião, né? Colocaram ele nessa luta contra o Chris Gutierrez, você falou, pô, o moleque vem embalado. Moleque não, né? Trinta e um anos de idade, mas tá fazendo aí, acho que se eu não me engano, a sua quarta ou quinta luta, não sei, né? Se é alguma coisa assim, já tem um tempo, mas tá... Não, mentira, ele já tem mais do que isso, mas tem só uma derrota, venceu, acho que seis, cinco lutas e tem um empate. Nocauteador, cara, oito nocautes na carreira e o Edgar perdeu as duas últimas por nocaute, vamos lembrar, né? Foi aquela joelhada voadora contra o Corey Sanhagan e aquela desfigurada monstro contra o Marlon Vera. Cara, não tá com a cara muito boa, né? Vai ser mais um, infelizmente, em casa. Ele é de Tom's River, né? Que é em New Jersey, ali do outro lado do Rio. Treina na academia do Renzo, né? Com cachorrão e tal, é da área ali. Provavelmente vai ser mais um aí que vai sair mal na fita diante dos seus amigos, familiares e torcida. Vai morler a poeira? Outra referência de velho, hein? Eu mais uma, né? Eu podia colocar a música aqui na edição, né? Mas se eu colocar, a gente vai acabar sendo... Vai tomar um strike, então eu não vou correr esse risco, não. E esse trio aí, Dominic Reis, você acha que ele pode retornar, né? Um cara que ficou tão perto do cinturão naquela luta com o John Jones. Depois só foi macetado por um e por outro. E vai pegar um garoto aí, super-homem, né? Que acabou de finalizar o Ionkutelaba. Fez uma luta ruim antes contra o Anthony Smith, a minha inconstante. Mas o Dominic Reis, você pega, né? Ainda tem 32 anos, mas vem a barreira psicológica. Três derrotas seguidas. Foi nocauteado pelo Prohaska, pelo Blachowicz, né? A frustração com o John Jones. Cara, essa... Eu tava... Justamente essa foi uma das lutas que mais me chamou a atenção, assim, da posição inferior do card, né? Do card preliminar. Justamente por isso. Me parece... O Dominic Reis só tem três derrotas na carreira, né? Chegou invicto naquela disputa de cinturão contra o John Jones. E aí depois perdeu as três lutas seguidas, né? Do Blachowicz e do Prohaska. É só isso que ele tem de derrota. Mas, contra ele... Não é você que diz que no MMA você é tão bom quanto o seu último resultado, né? O que você tem feito por mim ultimamente? E o Reis sofreu três derrotas seguidas. Não importa se a primeira delas foi uma decisão contestável diante do campeão mais dominante da... Ou um dos mais dominantes, né? Da história do evento. Pra mim, o mais dominante. O Ryan Spenny parece aquela famigerada nota de corte, sabe? Botaram ele contra um cara que é muito perigoso, mas ao mesmo tempo inconstante. Tem aí lutas apertadíssimas contra adversários não tão perigosos, mas também tem boas vitórias na carreira como essa finalização que você citou sobre o Ancultelab. Eu acho que tá com cara de ser aquela assim, olha, o Reis, ou você vence o Ryan Spenny e volta lá pra cima, ou então, meu amigo, é daqui pra baixo e se bobear, até liberam ele pra lutar no circuito regional de novo, ou em outros eventos, e quem sabe fazer seu caminho de novo pro UFC, porque ele ainda tem tempo, afinal de contas, né? Eu acho que pode tá com uma carinha disso, sabe? Dos matchmakers e tudo, querendo testar até que ponto o Dominique Reis é capaz de se recuperar ou não. É, outro que tá nessa situação mais ou menos é o Dan Hooker, né? Que chegou a ser top 6 da divisão até 70 quilos, perdeu pro Poirier, pro Michael Chandler, venceu uma, perdeu mais outra pro Islam Mahashev, né? Ele foi macetado pelo Chandler e pelo Mahashev, né? Não deu nem luta. Baixou de categoria, foi nocauteado pelo Arnold Allen e tá voltando agora, cheio de dúvida, né? 32 anos, e a impressão que eu tenho é que depois que o meu sósia, Rasbula, ameaçou ele de ser amassado, ele nunca mais foi o mesmo, né? Mas vamos ver se o Dan Hooker, que era uma grande promessa, principalmente depois daquela luta com o Dustin Poirier, vamos ver se ele recobre e vai pegar o príncipe do Peru, hein, o Carrano? Que isso? É, o apelido do Claudio Poelis, 26 anos, e vem, ó, de... No UFC, 3, 5 vitórias consecutivas, e vai pegar aí a luta mais difícil da sua carreira. Vamos ver se... Tu curte um príncipe peruano, ou, Carrano? Não? Não, não, não. É esse negócio de Maia, hein, Casteca... Eu já comecei até a subir pra América Central de tão não familiarizado com esse tipo de coisa que eu tô. Mas, aliás, o pessoal vai entender como é que as coisas funcionam, né? Você falou essa do Rasbula, e a gente, obviamente, grava antes de editar, né? Então, pode ter certeza que no início lá desse programa... Vai ter a transição, né? Você vai ouvir o... Vai ter ouvido o Rasbula falando o Dan Hooker, be careful, I smash you. Ele tá... Cara, eu acho que vale até pro Brad Riddle, viu, Renato? Não quero me antecipar também, e talvez incluir mais do que a gente deva falar num comentário só. Mas acho que a situação do Brad Riddle também é parecida. Ele é um cara extremamente perigoso, né? Assim como o Dan Hooker. O Dan Hooker é um... O pessoal ali da City Kickboxing, não à toa, né? Quem é formado lá tem uma base muito boa. Na trocação gosta de partir pra porrada franca. E o Brad Riddle vem de duas erros seguidas. O Rafael Fiziev e o Jalen Turner. E agora vai pegar o Moicano, que vem de derrota pro Rafael dos Anjos. Numa luta ali, né? Que talvez não tire tanto, assim, do Moicano quanto a gente pudesse imaginar se fosse outro caso. Se fosse circunstâncias bem características e particulares. E o Brad Riddle também precisa se provar. O caso do Dan Hooker é parecido, mas eu acho que é mais grave. Perdeu quatro das últimas cinco. A única vitória dele foi sobre o Nazareth Hakpará. Acho que foi uma luta meio... É meio mais ou menos. Nessa sequência que ele vem, e principalmente com o estilo de luta que ele tem. Que a quilometragem vai acumulando. E realmente a gente nota um declínio à medida que o tempo vai passando e o dano vai acumulando. Se ele não engatar aí uma quinta e for embora agora. Acho muito difícil que seja o nome que a gente esteja falando. Lá da parte de cima dessa categoria de pesos leves daqui pra frente. É curioso que esse evento, aliás, tá um Adesanya and Friends absurdo, né? Virou a patota... Todo mundo é Friends, né? O Dominique Reis treina com quatro. É verdade, é verdade. O Carlos Zulberg, né? Que é um dos principais sparrings da Adesanya. Tá todo mundo aí, né? Mas geralmente acontece isso, né, Carlos? Você que fez muito casamento de luta. Você aproveita que... Porque encaixa o período de treino, né? Sim. Então, se três caras, quatro caras da mesma academia forem treinando juntos, eles lutam logo no mesmo card. Foi assim no UFC Abu Dhabi que lutou o time todo do Habib, né? Facilita muito a logística também, né? Você tem... É mais fácil de programar e organizar a viagem. É mais fácil de programar e organizar a distribuição de córner. Porque uma coisa que muita gente não pensa também é o seguinte. Se você tem atleta demais, variado, e às vezes o pessoal... Você pode ter atleta da mesma equipe. O pessoal, às vezes, troca de córner lá nos bastidores. Mesmo que eles lutem no córner vermelho, às vezes eles ficam na sala dedicada ao córner azul justamente para não ficar junto com o adversário. Porque, pensa para você ver, às vezes um colega do Adesanya fica na mesma sala ou no mesmo espaço onde o Poatan está aquecendo, está fazendo, não é legal. Então, você já facilita essa logística toda. Hotel é mais fácil, o pessoal vai ficar junto, tem essa companhia. Então, é todo um... Isso, de fato, sempre que tem essa possibilidade, principalmente com grandes nomes, né? Você citou o Islan semana passada, que é o clã do Habib. E agora, o Adesanya, sempre que dá, esse pessoal que vem e puxa uma galera com eles, com certeza eles conseguem e até preferem colocar juntos. Chegando nas lutas principais, Carrano, a gente vai ter Carla Esparza e o Eliseng. É uma luta, assim, né? Que é contestável, casamento. Porque a Eliseng, bem ou mal, vinha de derrotas para a Rosina Marrunas, né? E fiz a resenha da Marina Rodrigues no último fim de semana, que ela poderia facilmente estar nessa posição. A derrota dela para a Carla Esparza tinha sido a única da carreira, por decisão dividida contestável. Acabou que ela não topou uma luta com o Eliseng com pouco tempo de preparo e o UFC meio que passou ela para trás. E agora ela foi nocauteada pela Amanda Lemos e vai ficar mais para trás ainda. Então, assim, que tem esperão dessas duas? É a Rosina Marrunas, que só luta cinturão, né? Em ano bissexto. E a Amanda Lemos, né? Não tem mais muita opção para essas duas. E a Williseng é muito favorita nas casas de apostas. O pessoal está achando que o wrestling da Carla Esparza não vai funcionar, ou pelo menos não vai ser suficiente para dominar as ações contra a chinesa, que, de fato, defende bem queda, tem finalizações e é uma striker bem superior. Você acha que a Williseng tem esse favoritismo grande mesmo? Eu concordo com o favoritismo da chinesa. O encaixe é ruim. Não quer dizer que a Carla Esparza não possa espremer uma vitória, mas a vantagem maior... Sai do muro, hein, Carrano? Não, não, não. Assim, é porque a Carla Esparza tem esse estilo de jogo. Ela não luta, né? Foi mais ou menos o que aconteceu na última rodada. O pessoal até brincou. O UFC antes desse UFC 281 postou... Eles sempre postam, né? Tem aquelas lutas grátis que eles postam no YouTube, que eles abrem lutas do catálogo para você assistir. E aí eles abriram a luta da Carla Esparza com a Rosina Marrunas. O pessoal, pô, para que vocês fizeram isso? Você quer torturar o fã antes do evento? Não tem sentido nenhum. E a Carla Esparza, ela anula, né? Mais do que qualquer outra coisa. Mas é a única forma que eu vejo para ela, cara. A única forma. É se ela conseguir matar a luta, assim, ela não lutar, a Willi Geng não lutar, e as duas, sabe, ter uma decisão apertadíssima em favor dela. Porque a chinesa é encrespada. E ela está, além de tudo, essa parte do jogo de quedas e a defesa de quedas dela sempre foi muito boa, mas agora ela também está colocando para baixo. Eu não descartaria nem a possibilidade dela colocar a Esparza aqui pelo mesmo papel. É, depois que ela treinou com o Serrudo, ela virou meio wrestler, né? Está gostando muito desse jogo de força e ela tem força para caramba, né, cara? Ela tem... Viu ela levantando o France? Porra, aquilo é absurdo. E ela tem, assim, aquela troca de força na grade para poder cansar a adversária. Ela faz muito bem, fez isso muito bem na última luta dela. E, pô, a capacidade dela de trocação a gente já conhece há muito tempo. A Carla Esparza não é uma trocadora muito polida. Eu ficaria, assim, eu vejo cinco, seis formas diferentes para a Weili Jeng vencer essa luta e uma ou duas só para a Carla Esparza ter o braço levantado no final. Está com uma cara danada de que... E isso acho que até corrobora, Renato, com a sua tese de que foi algo meio que calculado. Acho que pegaram a Weili Jeng e colocaram. Agora, claro, ela vem de uma vitória muito boa, sobre um nome histórico, etc. e tal. Mas o encaixe é o melhor possível. Em outros momentos, talvez poderia não dar luta. E o UFC tem, obviamente, um interesse grande em ter ela como campeão, pelo menos como nome de destaque. Ela é uma lutadora muito boa também, isso ajuda. E tudo isso acho que corrobora para essa tese de que foi tudo milimetricamente calculado para ela chegar. A casinha está montada, né? Ela tem que chegar lá e fazer a parte dela agora. É, assim, eu confesso que eu já subestimei a Carla Esparza muitas vezes no passado, né? Desde do TUF lá, em que... Cara, você lembra que eu lembrei disso esses dias? A gente conversou na época do TUF e você estava falando justamente isso. Pô, essa menina, não sei não. Ela era uma das favoritas... Ela, de fato... Acho que ela era favorita... Ela era a chave número um. A chave número um. Só que, tipo assim, a Cláudia Gadelha, que na época era vista... Eram vistas as duas melhores do mundo da divisão, ela e a Cláudia Gadelha. Só que a Cláudia Gadelha não entrou na casa, acho que porque... Porque não conseguia cortar o peso direto. É, exatamente. Só que ainda assim, no desenrolado da casa, tinham outras meninas que, assim, a Carla Esparza sempre foi muito pragmática, não tinha nada muito interessante além do cobertor molhado e tal. Ela foi uma rational American também. E aí ficava com... É tipo... Sei lá, cara. Ela lembra um pouco o Kelvin Gaston no TUF. O Kelvin Gaston também parecia que não tinha grandes predicados e ia passando, ia passando, ia passando. E aí, ela é uma vencedora. Não tem dúvida quanto a isso, mas a Willi Zeng parece uma lutadora muitíssíssimo mais perigosa do que ela. Vamos ver se a Carla Esparza consegue dribar o sistema... Você citou o TUF, a Randa Marcos, que, pô, acabou que não virou nada, né? Foi muito mais... Era a Kiana, né? É, foi muito mais destaque dentro daquele TUF do que a Carla Esparza. Ela chegou, como acho que se eu não me engano, cabeça de F14 ou 13. Ela era, tipo, uma das piores ranqueadas e foi até a semifinal. Acabou perdendo pra Rosina Mayunas, muito por conta da Jojo Calderwood, que era a segunda colocada, né? Que, em tese, imaginava-se que fosse enfrentar a Carla Esparza, que acabou também perdendo na rodada de abertura. É verdade, Carlos. Mas a gente tem que falar sobre o diamante contra Michael Chandler. É outra luta que, nas casas de apostas, tem um favoritismo pesadíssimo pra um lado e é pro lado do Poirier. Eu acho que o pessoal, além de uma diferença aí de altura e envergadura, né? A favor do Dushing. Eu acho que o pessoal tá contando aí que o Chandler, né? Foi nocauteado pelo Charles. Apanhou legal pro Justin Gates, né? Levou o knockdown duro e... Pô, achou aquele chute frontal contra o Tony Ferguson, verdade, mas levou o knockdown de um up do Tony Ferguson. Então, ele tá fazendo a dança da galinha a pelo menos três rodadas, né? E o Dushing Poirier, male-male, né? Perdeu pro Charles do Bronx, igualzinho, perdeu pro Habib no Magomedov, mas deu o knockdown no Charles, perdeu não levando o knockdown, foi o... O Charles pegou as costas dele e, antes disso, bombardeou o McGregor duas vezes, fez uma luta boa com o Dan Hooker. Acho que o pessoal enxerga o Dustin Poirier como o mais inteiro na carreira. Os dois têm poder de knockout com as duas mãos, são caras muito resilientes, o Michael Chandler é um wrestler melhor, de repente, ele tem esse recurso de levar a luta pra águas profundas e pontuar. Só que, nas últimas lutas também, a gente não vê um Michael Chandler muito interessado em pontuar, né? Ele quer mais brigar. Parece que é uma vantagem pro Dustin Poirier, não sei se você concorda. Cara, eu acho que o Dustin Poirier tem uma vantagem, sim, nessa luta, mas eu tô... Mais uma vez, né? Ela foi eu falar sobre esses palpites que, às vezes, eu tenho antes da luta. Eu tô com uma impressão de que o Chandler pode... Não tô achando que ele vai ganhar, mas eu tô com uma impressão de que ele vai fazer uma luta bem mais dura. Pode ser essa luta que vai me fazer mudar de opinião com relação ao Chandler, porque o tempo passa, as coisas mudam pra todo mundo. Mas o Chandler sempre foi esse lutador caótico, né? Se você lembrar dele desde os tempos do Bellator, as lutas contra o Jalvares, o próprio Patrício Pitbull, é um cara que... Como é que eles falam? Eu tô tentando traduzir isso pra português, né? Triva and the Cails, né? Ele se dá bem no caos. É o lugar de confortável dele, é a bagunça. Prospera no caos. Prospera no caos, exatamente. Essa talvez seja a melhor tradução. Eu tô achando que ele vai tentar fazer isso, vai tentar bagunçar bastante esse tipo de luta contra o Dustin Poirier. E um grande ponto aí do Poirier, por exemplo, que ele tem ganhado bastante, acho que moral também, e vem por conta disso, as lutas dele contra o Conor McGregor, que é um perfil completamente diferente. Ele é um strike muito mais técnico, que coloca e escolhe melhor os golpes. Tem bastante contra-golpe no arsenal. E o Chandler, não. É um cara de mais pressão, que vai muito pra cima. Você citou bem, ele não tem usado muito wrestling nas últimas lutas, mas talvez possa. E é um combate de três rounds apenas. Isso também acho que acaba fazendo uma diferença. O Poirier nas últimas rodadas tem lutado só a luta mais longa, onde ele tem tempo pra poder acumular dano, etc. E construir o caminho. Acabou que perdeu rápido também, mas tem essa preparação que é voltada pra um gameplay um pouco diferente. Eu dou um favoritismo, sim, pro Poirier, mas eu tô um pouco intrigado, cara. Acho que o Michael Chandler vai transformar, vai virar baile funk com poucos segundos de luta, e aí é moeda pra cima. Pode cair pra qualquer lado. É, eu também enxergo um favoritismo do Poirier. Eu acho que, a não ser um pombo sem asa, né, que desmonte qualquer um que entre o lugar certo da hora certa, mas esse tipo de exceção, né, eu não gosto de contar muito, que é difícil de prever. Só se o Michael Chandler voltar a ser aquele wrestler que lutou lá com o Eddie Alvarez, né, e pontuou round, não sei se ele tá afim, nem com a idade, se ele consegue. E na sequência, claro, temos a luta principal, Israel Adesanya versus Alexandro Pereira. Uma diferença bizarra de experiência no MMA, 24 lutas pro nigeriano, 7 lutas profissionais pro brasileiro, mas é aquele negócio, né, eu acho que nesse caso, sim, claro, o Adesanya tá mais aclimatado com o UFC, com o evento, com a empresa, com o lutar dentro do octógono, que é um espaço maior do que o ringue, com a grade, né, ele é o cara, é o campeão, tem a luva menor, ele também tá mais adaptado a isso, mas vai ser basicamente uma luta de kickboxing, não acho, assim, pô, eu ficaria muito surpreso se alguém vencesse essa luta, baseado em luta agarrada, né, ah, de repente o Adesanya, vira e mexe, pô, tenta uma queda, tenta, mas assim, ele vai conseguir, ele vai gastar força, ele vai perder força no braço pra isso, ah, de repente o Poatan pode surpreender com uma queda pra roubar um round e tal, eu acho que vai ser algo muito esporádico, se acontecer, eu acho que não vai, eles vão lutar kickboxing, um pouco mais velhos do que da última experiência, com luvas de 4 onças e num espaço maior, tá, o Poatan dedicou mais tempo ao kickboxing, depois do Adesanya, o Adesanya há mais tempo, divide o tempo dele entre wrestling, jiu-jitsu, kickboxing, boxe, o Adesanya, o Poatan ficou mais tempo preparando pra lutar contra os melhores do mundo no kickboxing, isso é uma vantagem pro brasileiro, o Adesanya é um pouco mais jovem, não sei se configura alguma vantagem que o Poatan ainda tá no auge físico e técnico, o brasileiro é um pouquinho mais alto, tem a envergadura um pouquinho, acho que em envergadura eles são iguais, praticamente, né, então não tem muita vantagem nisso, é basicamente o poder de força, de punch, contra movimentação e estratégia, né, quem assistiu as duas lutas vai lembrar que o Adesanya, ele tem um volume de jogo superior do que o Poatan em muitos momentos, né, ele toca mais e tal, só que ele não consegue se soltar muito por causa da força do adversário, né, cada golpe do Poatan machuca, e o Adesanya tem que botar 20 golpes pra ter algum, algum, né, é o típico volume contra punch, e é muito difícil o Adesanya saber que em 25 minutos ele não pode engolir o golpe limpo do adversário, principalmente com aquele cruzado de esquerda que já nocauteou ele, e aí tem o trauma, tem a parte psicológica, você vê ele falando, ele nem se importa mais com o cinturão, ele só quer vencer esse assassino, né, é um respeito grande, né, ele sabe o que vem por aí, então, é, assim, o Adesanya pode vencer essa luta? Claro que pode, é um fenômeno do ponto de vista técnico, só que ele tem que escalar uma montanha muito grande do trauma do passado, de vencer um cara que ele ainda não venceu, de estar numa noite perfeita, não cometer nenhum erro por 25 minutos, porque qualquer golpe do Adesanya é um Deus nos acuda, se você assistir as duas lutas de kickboxing, você vai lembrar disso, tem round, que o Adesanya toca, 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 bate, 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 o Pota bota uma mão e, pô, acabou, ganhou o round, ele não pode, assim, eu acho que o Adesanya vai tentar fazer uma luta feíssima, de menos contato possível, de menos infight possível, e de repente, o que ele pode conseguir com isso é o Pota, caçar, 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 ficar frustrado, cometer erro, e ele capitalizar em cima, mas uma luta franca e um tiroteio não é boa para o Adesanya, ele está careca de saber disso, o Adesanya não pode lutar com ego e com vaidade de querer se vingar do cara que venceu ele, agora, ele vai conseguir ficar no outside, na distância, da média para a longa distância por 25 minutos, sem cair num golpe duro? Vamos ver, é uma luta muito difícil, muito complicada para os dois, o Adesanya é embaçado, e essa frase é do próprio Pota, é muito difícil, não foram duas lutas fáceis para o Pota, a segunda ele estava perdendo, a primeira foi diferença de um, dois rounds, e é isso, e vale muito, não é treino, talvez assim, eles têm muito mais holofotes, talvez não, eles têm muito mais holofotes em cima, vale muito mais dinheiro, vale muito mais legado, o Pota está sendo apressado a essa condição de desafiante do Adesanya, por causa das circunstâncias, o Adesanya tem esse bicho papão da carreira dele na frente, difícil né, o Adesanya é bem favorito nas casas de apostas, tem lugar pagando mais de 2,5 para 1 para o Pota, e vamos ver né, o Pota treinando com o Glover, treinando com o Dominique Reis, o que você acha Carrano, qual é o seu pressentimento, já que você é a nossa Márcia sensitiva do MMA? Pois é Renato, eu estava aqui jogando um tarô enquanto você estava comendo, nem prestei muita atenção no que você falou, que eu estava, é normal né, estava conversando, peguei um copo aqui, virei de cabeça para baixo, estava fazendo uma mesa Ouija, e perguntando aqui, os espíritos, qual que vai ser o resultado dessa luta, e eles me disseram que a realidade ainda está um pouco turva para eles, que eles não estão conseguindo ver tanto assim, eu estou de acordo com você plenamente nessa história do jogo de quedas, eu vi algumas pessoas, não foi muita gente, mas eu vi algumas pessoas supondo que algum dos dois pudesse entrar com uma estratégia mais focada em luta agarrada, porque agora há essa possibilidade, cara, o prejuízo de fazer, o benefício é claro né, você vai tentar pegar o adversário fora do seu elemento, e de surpresa, mas o prejuízo de ter uma estratégia muito mais focada nisso que na trocação, é óbvio, porque tanto a De Sânia quanto o Poitain, nunca fizeram isso na vida, não fizeram isso em luta nenhuma na vida, nem nada, vão ter que lutar completamente fora do próprio elemento, por mais tempo, só para poder tentar tirar o adversário um pouco do prumo, não faz sentido, é algo, eu ficaria assim, absolutamente chocado, se fosse isso, agora, e vou adiantar, se tivermos queda, será do Poitain, anota aí, faz sentido, e assim, eu acredito também no seguinte cenário, como você disse, está um round apertado, às vezes para surpreender, você vai lá, pô, dá uma quedinha e pronto, acabou, mas não é, pô, fazer uma luta inteira no chão, faz o menor sentido, isso também acho que vai ser uma pancadaria, e o Adesanya é um cara extremamente estratégico, ele é um, inclusive tem sido, tem sido rotulado aí, de campeão chato, por conta disso, não acho que ele vai se lançar, não vai meter o Sean Strickland, né? Mas é brabo, né, o Carrano, porque ele já está rotulado, como campeão chato, a última luta dele, foi chata mesmo, e o Poitain está sendo apressado, por causa disso também, né, porque eles querem ter retorno no investimento, com o Adesanya, que é hoje a segunda mão, a bolsa do MMA, só que é o seguinte, aqui, o Carrano, ele só vence, se ele for um lutador chato, ele não tem outra opção, ele precisa ser o mais chato, que ele já foi na vida dele, se ele quiser manter o cinturão dele, porque batalha de peito aberto, contra o Poitain, vai ser Sean Strickland, e o próprio Sean Strickland, ele dando uma entrevista, para aquele, Shmoo, né, aquele rapaz, barra personagem, né, que entrevista os outros, os Estados Unidos, ele estava dizendo, olha, eu acho que o Adesanya pode ganhar, porque ele não vai, ele não tem a coragem que eu tenho, ele, inclusive, ele chama de coragem ou de burrice, né, mas tudo bem, vamos, é, ele, ele diz que o Adesanya é meio mulher, na, na, na concepção dele, porque pinta as unhas, então, é assim, como o Adesanya não tem a coragem que ele tem, ele provavelmente tem chance de vencer, porque ele vai fazer uma luta chata, porque se ele for encarar de peito aberto, me bate que eu te bato, e vamos ver quem cai primeiro, ele vai cair, ele vai perder, né, não tem jeito, o negócio é ele ser chato, ele tá pronto para ser vaiado de novo, ele diz que não se importa com isso, mas não se importa mesmo? Pois é, cara, essa, essa batalha, né, esse, é curioso como que algumas lutas a gente olha e, tudo que, assim, não é tudo que importa, mas dá para, para responder várias perguntas, olhando apenas para, para o encaixe técnico, para, para a habilidade de cada um, para o plano de jogo de cada um, mas tem muitas lutas que são um verdadeiro xadrez mental, né, essa, acho que talvez seja um dos grandes exemplos, você tem histórico entre, é, os dois, são caras que se conhecem bem dentro do, dos rings, claro, muita gente se conhece bem, às vezes da academia, se conhece bem de treino, ou da vida mesmo, mas, conhecer dentro do ring é diferente, né, dentro do octógono, na hora da luta, às vezes é isso, você pode ter treinado com o cara a vida inteira, chega numa competição, você não sabe como é que ele vai reagir, os dois sabem bem como um e o outro reagem, em momentos de competição, com os holofotes em cima, com, né, com dinheiro na linha, ele valendo para quem levar, e, acho que isso vai ser interessante também, esse detalhe do Adesanya, de como é que ele vai lidar, com a própria construção do personagem dele, essa narrativa dele ter virado um campeão chato, um cara, e é muito curioso, porque ele mudou muito pouco, ao longo do tempo, e se você me perguntar, eu acho que foi muito mais uma questão, expectativa do público, e percepção, do que necessariamente uma mudança do Adesanya, ele se manteve, razoavelmente parecido, ele não me parece ter sido um cara que, como falaram muito o Jó Samper, Jó Samper, para quem acompanhou desde o início da carreira dele, era um cara extremamente agressivo, que partia para cima, e depois ele foi ficando, começou a fazer sempre antijogo, pegava um wrestler que nem o John Fitch, jab 25 minutos na cara, pegava um strike que nem o Thiago, tipo, wrestling 25 minutos, então assim, era um negócio meio, para anular o jogo do adversário, e o Adesanya sempre foi esse cara, e ele foi o público que parece ter percebido, e se sacado, porque antes eles viam isso dele, como uma manifestação, de uma qualidade técnica absurda, de um cara que tinha um estilo único, e bem vistoso, e a personalidade dele fora do queixo também, meio que dava uma ajudada a compor isso, mas recentemente a história parece que descolou, e ele vai ter que lidar com isso também, é outro problema para ele poder lidar, assim, para não falar que eu não deixei aqui um palpite ousado, eu estou com uma pontada de crença, de que o Poitain vai acabar conseguindo esse nocaute, em algum momento da luta, talvez não seja uma luta curta, pode ser mais para frente, mas eu estou com essa impressão, acho que eventualmente ele vai conseguir furar esse sistema defensivo, com base em movimentação e distância do Adesanya. É, se o público brasileiro voltaria a sorrir, porque a broxada depois da luta do Charles, é uma coisa impressionante, ainda com o Anderson Silva dando um tempero em cima, é impressionante nas últimas semanas aqui, como o pessoal está de cabeça baixa, se o Porta pega nocauteio, o Adesanya vira campeão dos médios, o respeito volta, como diria o finado Eurico Miranda. Mas Carrano, vamos embalar o podcast aqui, com a opinião dos nossos membros, os membros do canal, eu pedi para eles palpites corajosos, para esse evento do próximo sábado, e saiu o seguinte, Vinícius Alonso, finalmente veremos a Adesanya contra o Strackers de alto nível no kickboxing, acredito que essa luta nos mostrará todo o seu potencial, porque os adversários anteriores não estavam no mesmo patamar. Arthur Domingos, por mais que minha torcida seja no Poitain, acho que vai dar Nigéria na luta principal, a experiência do campeão vai fazer a diferença. Ah, e se preparem para o monólogo de Willi Zeng sobre Carlos Paz, esse aqui começou a trombeta, né? Suar trombeta. O Rael Kadin, que é mais ou menos o que eu concordo também, eu creio que vai dar Poitain via nocaute, e creio em uma zebra se o Chandler vir para lutar wrestling. Se for trocar, vai dar por Iê. Washington Oliveira, que é selo dourado, Carrano, você sabia disso? Você sabia desse negócio? É, os primeiros membros do canal que se inscreveram lá no início do clube de membros, já estão com a gente há 24 meses. Então, é selo dourado. Ih, rapaz, vou até conferir o meu aí se já está dourado também. É, então, o selo preto... Prago, estou lá, ó, dois anos e zero dias, exatamente hoje, inclusive. É, o selo preto e vermelho, que é um ano, não é mais o top da... Vamos pensar alguma coisa para o pessoal que é selo dourado? De repente, não sorteio uma camisa para eles, alguma coisa do tipo? Vamos dar prêmios para esse pessoal que está com a gente há tanto tempo, eles merecem. Aí, o Washington Oliveira diz que a experiência do Adesanya no octógono vai fazer a diferença. O nigeriano ganha por pontos e não fica chocado. Não ficaria chocado se, devido à agressividade do Poatan, Adesanya nocauteia com um contra-golpe. Puta, mas aí é um cenário de terra arrasada grande, né? Poatan cometer todos os erros que já não cometeu em duas lutas com o Adesanya, pode acontecer, né? Nemia Souza, Adesanya versus Poatan, eu diria que é 51 a 49, Adesanya apenas pelo faturo de experiência. Mas, pessoal, o Poatan é mais velho e tem mais experiência no kickboxing, né? E essa será uma luta de kickboxing, mas, de repente, a experiência no MMA, aí faz sentido. Ô, Carrano, eu estou meio surpreso aqui, ó. Leonardo Botino, Adesanya por decisão. Leg kick mais corrida de 100 metros. É, de repente, ele pode repetir o que fez com o Romero, né? A diferença é que o Romero tem um braço de tiranossauro, né? O Romero tem um metro e 75. O Poatan é maior que o Adesanya. É mais difícil bater isso aí. Vitor Lima, confiante no Poatan, minha única rusga é o corte de peso. Será que a gente... Meu Deus, imagina, Carrano. Pô, eu não aguento isso mais, não, viu, cara? Depois daquele evento do Charles de Estouando lá. Vamos lá, eu quero... Pô, estou doidinho para ter pesagem chata de novo, com manchetes, tipo, todos os atletas batem o peso e confirmam lutas no Adesanya. É isso que eu... Esse último agora teve quatro, né? Foram quatro lutas que atletas não bateram o peso. Carrano, eu quero uma vida legal e chata. É. Isso é constante. Mais nada. Rotina, rotina, chatice, marasmo. É isso que a gente quer. Gabriel Latorre. Quarto round, a Adesanya vai estar muito confiante, vai tomar o temido cruzado. Existe uma coisa também, que o Poatan, ele tem aquela estratégia de se fingir de morto para atacar o coveiro, né? Ele, às vezes, faz meio de baleado, meio de cambaleante ou de cansado, e aí que vem a patada, né? Pô, peraí que você acabou de me lembrar daquele episódio do Aldo, né? Que era a esposa do Marlon Sandro, que estava traduzindo e falou... Traduziu para a imprensa inglesa. É, traduziu literalmente, né? É, Murilo Garcia, que também é selo dourado, luta muito difícil, se for decisão aposta no Adesanya. Pelo amor de Deus, cara, o pessoal realmente está... Ai, meu Deus, o pessoal está para baixo aqui, ó. Se o Chá... Você acha... Vamos fazer um exercício aqui de passadologia, né? Que é o contrário da futurologia. Você acha que se o Chá tivesse vencido a luta dele, o ânimo, a moral da tropa... O moral da tropa estaria mais alto que estava todo mundo agora? Poatan, porra! Brasil! É, com certeza. Olha só, o Eduardo Cruz, que é nosso membro 0-1, a torcida para o Poatan, mas acho que a Adesanya vai bater isso aí e vencer por ponte, porra! Até os mais fiéis estão partindo e debandado. Acho que o culto do MMA brasileiro agora se desfez. Aceita, está desfeita. É, o que está unânime aqui é o Elizang, né? Vitor é VRS, Zang vai arremessar a Esparza para fora do Cade. Então ela vai perder, pô. Se ela fizer isso, ela perde a luta. Poatan vai mandar o menino Easy para o hospital com oxigênio e tudo, ó. Um apostando no Poatan. Ó, Kaique Serqueira. Mais um. Espero que está muito errado, mas acho que a Adesanya vai ganhar por ponte. Leandro Pimentel. Infelizmente, a Adesanya é por ponte. Pô! Essa festa virou um inteiro, hein? Virou, hein? Renan Arrimedi. Poatan vai fazer 3x0 e pedir música no Fantástico. Gabs. Poatan leva por nocaute no terceiro round. E Porier mata o Anão. Não é tão Anão, não, hein? Pô, coitado do Renato. O Renan vai nem lutar, pô. E o Michael Cheney vai fazer o que? No mesmo dia que eu faço, então... É mesmo? Vamos respeitar o Michael Cheney. Então temos um padrão. Então, 100% ciência. Eu afirmo que, categoricamente, a questão é o dia. É a numerologia. São os astros que causam... Não é tão Anão, não. Dá uma altura boa. Nico, chuto que a Deissane leva por decisão. Ai, meu Deus. O Ricardo Xavier de Oliveira. Poatan nocauteando no quinto round. Nossa Senhora. Mas tem coração pra aguentar até lá. É complicado, complicado. Eu achei que ia estar aqui uma corrente pra frente. Salve a seleção a favor do Poatan. Mas não tá, não, hein? Você tem aqui o Jefferson Vivas, o Matheus Cresende Silva, dizendo... Não. Eita, o Matheus Cresende Silva não tá. Ah, Poatan não vai conseguir fazer muita coisa. Que coisa, hein? O Jefferson Vivas tá postando no Poatan. Ai, meu Deus. O Max Canyon, Poatan campeão com imparável cruzado de esquerda. Mas é aquele negócio, né? O Adesane, se ele cair no cruzado de esquerda de novo... Porra, tem que... Tem que ser internado, né? Agora, segunda-feira que vem, abraça a cobrinha pra ele, pô. Pois é. Fácil. Natan Pastorio. Adesane ganha luta chata. Ei, meu Deus do céu. O clima lá no chão. Vamos encerrar essa edição do podcast. O Carrano, o pessoal não tá muito confiante. E eu quero saber se você tem o abraço da cobrinha desse último fim de semana. Temos sim. Esse fim de semana tivemos vários candidatos fortíssimos ao abraço da cobrinha. Mas aos 45 do segundo tempo, na madrugada de ontem pra hoje, veio o vencedor incontestável, né? Que é... Na verdade, são vencedores, né? E a gente vai ter que entender melhor essa história. É o Derek Miner e o Shailan Nerdanbiek. Que foi uma luta que rolou no UFC Fight Night do último sábado e que já tá sendo investigada pela US Integrity. E aí você me pergunta... Lucas, o que é a US Integrity? É uma agência que investiga ações suspeitas em casas de apostas. Por que eles estão fazendo isso? Porque, aparentemente, o Derek Miner tava machucado antes da luta, sabia que estava machucado, entrou pra lutar machucado e essa informação vazou. E aí, por conta disso, as odds da luta quase dobraram em um prazo de poucas horas. Ele era azarão já pra esse combate, tava pagando, se eu não me engano, acho que menos 200 e alguma coisa. E aí, nas duas últimas horas antes da luta, as odds foram pra menos 400 e cacetada de tanto dinheiro que entrou no adversário. E um dos motivos pelos quais estão investigando é que o técnico do Derek Miner, que é um veterano do MMA, é o James Krause. Você deve lembrar dele, foi lutador do UFC também e tal. Aposentou, é o principal treinador dele. E o Krause, veja só, tem um servidor no Discord em que ele dá dicas de apostas. E o que já é proibido, inclusive, né, pelo UFC, o novo código de conduta lá dos atletas, proíbe esse tipo de atitude. Então, esse merdeiro todo provocou uma investigação. E, claro, é sempre horrível para o UFC quando esse tipo de coisa acontece. Pode o pessoal dizer, ah, porque o UFC lutar machucado. Cara, se tem alguém que vai atrás dessa história e, se possível, vai vigiar e punir todos os envolvidos, é o próprio UFC, porque ele é quem mais perde. É, mesmo sem ter, nesse caso aí, por exemplo, se ficar confirmado, a responsabilidade disso é do atleta e da equipe dele que usaram essa informação, que era algo que já tinha acontecido, para benefício próprio de terceiros. Sem aval, sem participação da organização. Mas, cara, é aquela coisa. Quando acontece um negócio desse, ninguém fala Derek Miner e James Krause. É, o UFC. Então, a organização tem muito a perder. Eles têm uma comissão interna também que avalia. Você pode ter certeza que eles vão atrás disso, mas fica aqui o abraço da cobrinha, porque, é, semanas depois daquele episódio do TJ de La Choque, todo mundo já ficou, assim, encabulado. Mas, ao que vem, me mete uma dessa. Vamos ver o que vai dar essa história a toda. Beleza, beleza. Um grande abraço a todos, meus queridos, que estão ouvindo esse podcast aqui. Voltamos semana que vem com os resultados desse pay-per-view do Madison Square Garden, para saber se o Poitam foi campeão ou não. E lembrando sempre que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau. Até semana que vem. Boa sorte para nós, Carrano. Boa sorte.